FUNAI descarta uso de tokens de crédito de carbono e alerta índios sobre falsas promessas. E a grande verdade, gente, eu tenho um pouco de dificuldade de falar a respeito disso, porque a gente não pode dar certas opiniões. A gente não pode, inclusive, em determinados pontos, falar que uma coisa que aconteceu não foi daquele jeito. Você pega aí o desastre daquelas torres que eram similares, você questiona qualquer coisa. Se você está na roça, se você pega um certo mal, um certo desastre sanitário aí, que depois levou certas picadinhas nas pessoas, se você dá a sua opinião, você cita isso daí, você já pode ter problema, já tive vídeo removido, aquele dispositivo que aperta também para eleger pessoas. Cara, o que eu fico impressionado é que você não pode nem perguntar, você não pode nem questionar que você é banido. Mas, vamos lá, do meu ponto de vista, essa história aí de crédito de carbono, que vai ajudar a melhorar o mundo e tudo mais, é a maior besteira que inventaram. Isso vai dar dinheiro? Vai dar muito dinheiro. Quem colocar grana nisso vai se alavancar de forma muito forte. Mas, a grande verdade é que isso daí é uma mentira. É uma mentira globalista que foi feita, foi criada, foi desenvolvida em laboratório por especialistas. Então, todo esse problema climático, inclusive, é algo que foi desenvolvido aí para criar um problema em comum entre as pessoas, para que o controle possa ser realizado. Vai ser difícil você encontrar, se você for pesquisar. Mas, existe um relatório chamado Relatório Iron Mountain. E ele mostra que a melhor maneira de unir as pessoas para remover a liberdade delas, seria algo que as faça trocar essa liberdade por um bem comum. Então, você começa a ter coisas que você fala, Ah, não, é um problema que todos nós temos que enfrentar. Quando você coloca esse todos, fala que é um problema generalizado, as pessoas meio que começam a aceitar, porque isso pode prejudicar não só elas, mas seus filhos, os seus próximos, né? Então, elas acabam aceitando perder um pouco da sua liberdade em troca disso. E esse tipo de mentira acaba ganhando força, acaba ganhando patamares inimagináveis.